Ocor�가! A ensaura! A esperança! A esperança! Ah! A-ah! A-ah! Sebe-se! Sebe-se! Pá-ah! Ocorra- slut! Ocorra! Ocorra- casal! A-ah! Ocorra! Olha a luz da cara! Ah, a boca dele! Nessa boca ele! Olha só ele! Olha só ele! Leon, o Pai não pechou! Aaaaaah! E o que vai lá? Aaaaaah! Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir